Um complexo esportivo de alto rendimento, moderno, sustentável e referência na América Latina já está à disposição das delegações para treinamento. O Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o CEFAM, está pronto para ser palco dos treinamentos de equipes de futebol, vôlei e polo aquático. O Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro, tem 225 mil metros quadrados e passou por obras e reformas para receber os atletas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A inauguração do campo de futebol contou com o ex-jogador Zico. Ele deu o primeiro pontapé na partida, que contou com a Seleção Feminina de Futebol Sub-17 e a Seleção Brasileira Militar Feminina, campeã mundial nos Jogos Militares da Coreia 2015 e campeã brasileira em 2016. No local, durante os Jogos, vão funcionar os centros oficiais de treinamento de futebol, vôlei e polo aquático, além dos treinos da aclimatação de várias delegações. Hoje, confirmado, nós já temos o boxe de Cuba, nós temos alguns esportes de Porto Rico, nós temos o atletismo da Jamaica, bastante interessante, nós temos o basquete sobre cadeiras do Canadá, dentre outros. O secretário de alto rendimento do Ministério do Esporte, nadador Luiz Lima, participou da inauguração do Parque Aquático do Centro de Treinamento. O CEFAM já é uma referência, não só para o desenvolvimento esportivo, mas para a educação física em geral. Hoje, é um centro que serve de treinamento para os atletas olímpicos brasileiros, vai servir também para o treinamento durante as Olimpíadas de vários países, de vários esportes, vão ficar alojados e vão fazer os seus treinamentos finais para os Jogos Olímpicos. Mas o grande legado, a nossa grande preocupação é o pós-olímpico. Então, no pós-olímpico, a gente tem a certeza que jovens militares ou não vão estar desenvolvendo, se desenvolvendo e contribuindo para o desenvolvimento da prática esportiva no país. Por aqui, vão passar as equipes de boxe de Cuba, o atletismo da Jamaica, equipes de luta de Porto Rico, o futebol feminino da Nova Zelândia e o basquete paralímpico do Canadá. O centro recebeu investimentos de 20 milhões de reais do Ministério do Esporte para reformas e obras que devem ficar de legado para a comunidade esportiva de alto rendimento. Jaqueline foi classificada para os Jogos Olímpicos e pratica o levantamento de pesos. Para a atleta, as instalações vão ajudar a valorizar a modalidade esportiva no Brasil. É isso que a gente aguarda a evolução, os novos talentos e os que nós já temos, se beneficiar também com a estrutura. Obrigado. 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 Obrigado.